Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda noite do Simpósio de Tecnologia e Engenharia Computacional, nosso primeiro simpósio. Ontem nós tivemos uma palestra com o Manuel Emílio Rodrigues, né? Ele tratou do trema de governança e tecnologia de negócios, né? Foi uma palestra que a gente teve um público bem interessante e hoje a gente já tem também um público bem legal. Antes de iniciar, eu queria agradecer os nossos apoiadores, né? O Sebrae, o APL de TI TIC de Londrina, o ACIAP de São José dos Pinhais e o SJ Prospera, tá? Hoje o nosso palestrante, que vai tratar do tema de Big Data, é o Manuel, tá? O Manuel Flávio Leal, ele é graduado em Ciência da Computação, tem mestrado em Informática Aplicada, possui MBA em Gestão Empresarial, MBA em Marketing e pós-graduação em Habilidades Gerenciais e Pedagogia, tá? Ele tem experiência de 20 anos em Análise de Dados, Data Warehouse, Data Mining e BI. Ele atuou em projetos na área de Telecom e Segurança Pública, é co-autor do livro de Sistemas de Informações Gerenciais. Também foi membro do subcomitê da ABNT de Linguagens SQL, professor desde 2003, atualmente ele leciona nas principais faculdades de Curitiba, nos cursos de Big Data, Data Science e Business Intelligence. Hoje, além de professor, ele é coordenador de atendimento da Celepar, é responsável pela gestão de contas, de conta da Secretaria de Segurança Pública do Paraná e, além de tudo, o Manuel também é sommelier de cervejas, né, Ronaldo? Então, é, Manuel, seja bem-vindo aí ao nosso primeiro simpósio, eu espero que a gente tenha uma noite proveitosa e muito rica. Obrigado, obrigado, Anderson, obrigado, Cassiano, pelo convite aí, boa noite a todos, pessoal, pessoal. Então, vamos começar aí o nosso bate-papo, né, fazer uma palestra assim descontraída, mais um bate-papo, né, espero aí que no final a gente possa tirar bastante dúvidas, né, então vamos começar aí, né. Então, né, pra gente dar encaminhamento, né, vocês já devem, né, ter se deparado com alguma dessas ferramentas aí, desses aplicativos, desses APPs aí, né, na sua vida, no seu dia-a-dia, né. Se você não conhece, né, você talvez está mentindo, porque eu não acredito nisso, né, não é possível que você não tenha mexido em nenhum desses, que você não tenha no seu celular, que você não tenha uma conta neles, ou você, né, como eu falei, né, você está mentindo, ou você acabou se desconectando de todas elas, né. Esse é um gráfico famoso, né, que todo mundo é apresentado aí na internet, né, pra mostrar o que acontece. Hoje nós estamos deixando, como diz ali, né, um rastro digital, né. O que é esse rastro digital? À medida que a gente vai usando essas ferramentas, né, esses aplicativos, a gente está deixando a nossa marca, né, o nosso rastro por onde a gente passou aí na internet, né. Então, se vocês olharem ali, né, vocês estão vendo que ele está comparando tudo isso com 60 segundos, né. O que a gente faz, o que acontece em 60 segundos no mundo, né, na internet, né. Então, se vocês olharem ali o Facebook, né, a gente tem um milhão de logins por minuto, né. Mensagens enviadas pelo WhatsApp, mensagens pelo Messenger, quantos vídeos são assistidos pelo YouTube, né. Quantos, é, rolagem de tela, né, scrolling, você está fazendo lá no Instagram, né, você só está rolando e dando um like. É, quantos Twitters vocês estão deixando. E tudo isso que a gente está fazendo, quantas compras, quantas horas são assistidas no Netflix, né, né. Isso está sendo gravado, isso está deixando um rastro, né, na internet. A gente está deixando uma assinatura nossa. Todo mundo quase tem conta no Facebook, né, quem deixou lá, liberado para o Facebook reconhecer o teu rosto, né, ou que o teu amigo pode deixar uma foto sua, né, e lá na foto que seu amigo tirou, ele reconhece o seu rosto. De repente, você recebe uma mensagem que você foi marcado, né, ou você instalou aquele aplicativo do Google para receber bônus, né, e você passa na frente de algum lugar e depois recebe uma mensagem, ele pedindo para você avaliar, né, aquele lugar que você foi, se você esteve lá, como é que você pagou, você pagou um cartão. Então, você está deixando esse rastro digital na internet e alguém está coletando isso, né. As empresas que você tem usado o aplicativo delas, está coletando isso, né. Isso está lá guardado em algum lugar e isso é uma quantidade enorme de dados que a gente está deixando aí e, às vezes, a gente não sabe, né. A gente, às vezes, deixa de propósito, a gente não sabe, às vezes, a gente autoriza, às vezes, a gente não autoriza, né, com isso que está acontecendo. Mas, antes, a gente mostrava isso, as pessoas ficavam até chocadas, né, porque não sabiam o que estava acontecendo. Porém, né, o que eu quero fazer, fazer um detalhe, ah, graças à nossa amiga Netflix aí, há uns dois meses atrás, ela divulgou esse, né, e lançou aí, né, lá na plataforma dela, né, esse documentário que foi, né, até hoje está todo mundo falando disso, que é o dilema das redes sociais. Muita gente assistiu, muita gente está discutindo e muita gente começou a ter ciência daquele, daquele espiral ali que a gente mostrou agora, né, de todas aquelas informações do que as empresas estão fazendo com os nossos dados, né. O que elas estão fazendo com que a gente compartilha com as nossas fotos e começou a dar um alerta nas pessoas, né, então mudou a história, né. Muita gente agora está pensando, começou a ver que você está sendo induzido a determinado tipo de compra, determinado tipo de compartilhamento de informação, por que aquilo aparece para você e não aparecia, né. Então, aquelas histórias que até há pouco tempo atrás eram folclores, mas a gente sabia que era verdade, né. Quantas de vocês já não falaram, pô, eu estou aqui conversando sobre determinado assunto, né. Estou falando sobre o placar do jogo de futebol que teve antes do Campeonato Brasileiro, daí você pega teu celular, você clica aqui, abre no Google, daí o Google sugere para você exatamente o que você estava falando. Aí você perguntava, nossa, será que o Google está me ouvindo, né, o que que está acontecendo, né. Então, isso aqui agora com essa, esse documentário aí das, das redes sociais, o pessoal ficou assim, nossa, é verdade, né, isso não é mais um folclore, né. Então, de novo, a gente está explicando aqui para vocês que você está deixando o Rastro Digital e o que eles estão fazendo. Então, fica a dica aqui, né, quem não assistiu ainda, né, assista, vai abrir bem a sua, a sua mente para você entender essa parte da coleta de dados, né. É interessante que são os grandes, os CEOs das grandes empresas, aí a gente está falando Facebook, Google, Instagram, Twitter, todos esses caras, né, estão ali contando como é que funcionava e por que que eles saíram, né. Então, é interessante ver isso. Então, fica a dica para vocês verem isso, de onde surgem os dados, o que são esses dados que vão fomentar aí todas essas decisões e essas análises, né. continuando ainda, né, você ainda acha que isso não acontece? Isso aqui saiu na Forbes, né, na matéria da revista Forbes, né, o Facebook sabe quando você está apaixonado, né. Então, eles fizeram aqui uma análise, né, que a gente pode pensar, né, usando o que a gente está hoje no hype, né, de comentar hoje a tecnologia, se a gente falar de ciência de dados, né, a gente tem um gráfico básico aqui de análise, né, um gráfico com dois eixos X e Y, né, onde a gente tem de um lado o número de posts, né, na timeline e do lado ali você tem na linha aqui no eixo dos X, a gente tem a quantidade de dias, né, antes e depois da pessoa tendo um relacionamento, né. Então, se vocês olharem aqui, né, então, isso aqui já é coisa do novo, como é que diz, do mundo atual, né, do mundo tecnológico, né. Antigamente não existia isso, né, o namoro era diferente, né, as pessoas se encontravam no lugar, né, e hoje o processo é diferente, né, as pessoas ficam, vamos dizer, usando as palavras hoje, né, se stalkeando aí, né, nas ferramentas, vão olhando foto, vai curtindo, vai mandando uma mensagem, então o Facebook analisou isso. Então, ela pega e olha, se vocês olharem desse lado aqui, que a gente tem o lado single aqui, né, então você consegue ver que, ó, a partir do zero para a tua, do lado do single aqui, a pessoa, quando ela é solteira, né, você vê que o número de posts dela no timeline é muito alto, então existe uma troca muito de posts, né, ela tá postando na internet, ela tá dando, curtindo a foto de alguém que ele tá paquerando, ou afim, ou não, né, então tá tendo essa interação, e você vê que no momento que a pessoa muda o status dela, né, então ela tinha um status de solteiro, e quando você vê que ela está no status de, entrou no relacionamento, quando você vê a linha do zero aqui, né, você vê ali que ela, a partir dali, contou que ela tem o número de interações do Facebook, para, né, você já não começa a curtir mais tanta foto, fazer, ter essa interação, né, você já passa a ter um perfil diferente, né, vocês estão aí achando dúvida, quantos de vocês aí, né, não tem aquele perfil que tá lá, você e a namorada, você e o namorado, né, tá o casal junto, né, estão os dois juntos, né, a foto do Instagram não é só você, é o casal, né, a tua foto do Watson, porque mudou, o perfil é diferente, você não tá mais na curtição, você não tá mais indo atrás, né, então não tem essa interação, então ele conseguiu identificar esse padrão pelo número de interações que você tem com a ferramenta, então ele sabe que você tá namorando ou não tá namorando, a mudança do teu comportamento, como é que você faz isso? Então você imagina com essa informação, o que ele pode fazer, né, que tipo de cruzamentos, o que ele pode te indicar, né, e vocês pensaram, ah, mas isso aqui é coisa de hoje, né, quando é que aconteceu isso? Porque eu assisti agora o Dilma das Redes, isso aqui? Não, isso aqui não é de agora, né, essa reportagem da Forbes é de 2016, o que foi 2016? 2016 é uma data famosa, a gente tem que lembrar, muito comentada aí na era da internet, que foi a suposta fraude nas eleições americanas, né, falou-se muito de internet, rede social, né, então você já veja uma ferramenta, né, o problema do Facebook, né, então ocorreu bem nessa época, né, então você já via que eles já analisavam dados nessa época. Continuando ainda nessa análise, ele também consegue ver quando você acaba o teu relacionamento, né, então você vê aqui o que a gente tem aqui, os dias antes e depois da separação, e o volume de interação antes e depois da separação. Então, de novo, nós temos a linha zero, então você vê que próximo à separação, veja que a gente tem um pico, né, então próximo à separação ali, quando acaba o relacionamento, tá pra acabar, você tá vendo, você pode ver até a suspeita que a pessoa já tava curtindo foto do outro, né, então já é coisa pra analisar, né, então eu já tô sabendo. Eu tenho um pico aqui, ó, de curtidas, eu começo a ver outras pessoas, analisar, e depois eu tenho uma queda e volto. Então você vê a diferença, eu tinha uma queda antes, quando eu estou em relacionamento, eu estou num patamar, supostamente a quebra do meu relacionamento, né, eu subi aqui, né, comecei a curtir, ver outras pessoas, tentar conhecer outras pessoas, e eu, né, estou solteiro de novo, né, vamos dizer assim, começo a ter um altos e baixos de curtidas, mas eu consigo ter um patamar. Então você vê, ele tá analisando de volta o que você faz, então você tá deixando o teu rastro, né, aquilo que a gente falou lá no começo, todo dado que você tá digitando, você tá deixando um rastro digital. E de novo, de quando que é isso? Isso é aquela mesma reportagem, mas ela saiu originalmente nessa revista, né, Bustle, e essa reportagem é de 2014, então a Forbes citou exatamente essa reportagem, né, dois anos depois, então em 2014 eles já estavam fazendo isso. Então você imagina quanto tempo eles estão monitorando o que a gente tá fazendo, né, então muito, né, então você começa com assim, pô, eu tô gerando dados, eu tô produzindo dados, e eles estão fazendo alguma coisa com esses dados, né. Aonde eu quero chegar com tudo isso pra vocês, né, a gente tá tentando entender o que é dados. Então fica de novo aqui, falo de novo, né, não, queria que a Netflix me patrocinasse, ela não me patrocina, mas eu dou exemplo porque eu acho que é importante que vocês conseguem ver isso no dia a dia que acontece. Uma outra dica que a gente tem aqui, né, fala exatamente disso, né, dessa escândalo do Facebook, as eleições de 2016, é esse documentário da privacidade hackeada. Ele fala exatamente isso, como o Facebook teve acesso aos dados das pessoas, que as pessoas consentiram, né, aquele famoso, a gente faz, né, quantas gente recebe aquele contratinho que vem ali, ah, autoriza, você dá ok, você não lê, aí agree, né, e manda pra frente. Então tá aí, eles pegaram os teus dados, usaram, induziram, né, ofereceram determinadas coisas que fizeram você, induziram, né, nesse caso eles mostram aí, né, induziram a você ir pra um lado pra facilitar, né, uma determinada conduta no processo eleitoral americano, né. Falam do compartilhamento de dados, do acesso indevido dos dados, né, isso gerou toda uma base pra estar refletindo agora no Brasil que entrou agora, nossa lei geral de proteção dos dados, baseado com a lei europeia, né, então não vou ficar falando muito dele aqui pra não estragar, então eles vão até a, como não tem a lei nos Estados Unidos que, com essa definição do uso de dados tão forte como tem na Europa, eles foram pedir o acesso, entender, abrir um processo que aconteceu na Europa, por ela também ter uma sede na Europa, né, então fica bem interessante você ver do uso dos dados que a gente tá permitindo, né, dando aquele ok, aquele agree sem ver o que que eles tão fazendo com os nossos dados, né, então, novamente, né, a gente tá vendo que a gente tá deixando um rastro digital e eles tão usando nossos dados, né, pra fazer algo e induzir determinadas coisas, né. Isso aqui é um panorama geral, né, que a gente vê como é que a gente tá gerando tanto dado, é pelo caso disso aqui. Esse, 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 a gente tá vendo aqui, isso aqui é de janeiro de 2020 desse ano, né, então, a gente imagina como vai, vai ser interessante a gente comparar isso ano que vem, né, essa quantidade de, de fluxo de dados, né, se a gente pensar a questão da pandemia, quanta gente tá em casa, né, muita gente tá tendo mais acesso e usando mais tecnologia que antes não usava, né. Então, mas pra gente ver, né, com base em janeiro desse ano, né, a população do mundo é 7,7 bilhões, né, 55% da nossa população é urbana, né, e se a gente olhar, é, a grande penetração, é, a grande acesso à tecnologia, essa penetração de uso de internet é devido aos smartphones e à tecnologia 3G, 4G, 5G, que a gente tá chegando agora, né, então você vê, a gente tem 5,9 bilhões de aparelhos, né, então a gente tem uma penetração de 67%, né, se a gente usar, pensando em números, 67% da população tem acesso a um smartphone, tem acesso, né, à tecnologia, né, seguindo, né, a gente olha ali o acesso à internet, né, 4 bilhões de pessoas no mundo tem acesso à internet, né, então a nossa penetração ali é de 59%, pra a garganta aqui não falhar, 59%, e se vocês olharem no último, a gente tem a penetração de quantas pessoas têm algum tipo de rede social, né, então você veja ali, ó, 49%, então metade da população tem acesso à rede social, né, então se ela tá acessando a rede social, você imagina que metade da população do mundo está deixando um rastro digital, né, está deixando dados, né, vamos falar ainda, dados para que as empresas possam usufruir disso e tomar alguma decisão, né, então vocês vejam como a gente tá construindo isso, né, a gente tá vindo lá do dado, como é que tá gerando e como é que isso chegou, né, então, ó, essa é uma projeção que a gente tem, né, há muito tempo atrás, né, quando a gente começou a falar de tecnologia, computador, ninguém sabia nada, né, era coisa que uma ou outra pessoa sabia, imagina você falar que você tinha um byte, um kilobyte, um gigabyte, ninguém sabia nada, né, hoje é a coisa mais comum do mundo, né, as pessoas já estão praticamente digitais, né, então a gente vê a evolução ali, né, a gente começou falando em byte, quilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, a gente tá pensando já no iota byte, né, isso tá crescendo muito rápido, né, a quantidade de dado que é gerado no dia, se você pensar que você consegue comprar um cartão de um tera para o teu celular, né, isso há muitos anos atrás era, era muito, era coisa do outro mundo, né, eu lembro que eu, quando comecei a trabalhar com, contei há um tempo atrás, tem gente que nem sabe o que é disquete, né, eu devia ter separado uma aqui para vocês, e depois eu olho ali se eu acho na hora das perguntas ali, eu pego. Tem gente que nunca viu disquete na vida, eu tenho uma filha de 11 anos, até pendrive para ela é esquisito, porque ela já nasceu na época da nuvem, né, já tá tudo na nuvem, né, então eu comecei a trabalhar com um disquete que era 360K, né, você imagina 360K, o que que é? Vamos fazer um negócio didático, assim, como se fosse 360 caracteres, né, exagerando, dois Twitter, né, dois tweets que você dá lá no Twitter, né, então você imagina, você tinha que ter um disquete para aquilo, andava com uma caixinha com 10 disquetes, sempre parecia para baixo, hoje você joga na nuvem, né, você nem sabe onde é que tá, né, e aqui a gente tem a evolução desse crescimento, né, então a gente espera que em 2025 a gente tenha 175 zeta bytes produzidos, né, gerados, né, no mundo, né, então é muita coisa, né, é muito dado sendo gerado, e o que a gente vai fazer com esse dado? A gente pergunta, né, já viu, a gente já viu, começou a ver que tem muita gente usando isso, né, e o que que eles estão fazendo com isso que a gente tá produzindo, né. Aí quando a gente começa a falar do dado, né, vindo para o mundo atual, a gente começa a classificar o nosso amigo dado de duas, é, são três formas, né, mas aqui para mostrar para vocês, vamos começar, a gente tem duas grandes formas, né, seria o dado estruturado e o dado não estruturado. Há muito tempo atrás a gente só trabalhava com dado estruturado, a gente só conseguia trabalhar isso. O que é um dado estruturado? Básico, parece que é na tua planilha em Excel que você tem. Tá lá, coluna, linha, você tem um campo que revence um valor, e assim por diante. Isso é um dado estruturado. O tabular você consegue referenciar, né. O banco de dados, né, o banco de dados, o nosso banco de dados normal, o banco de dados relacional, né, que a gente tem hoje, de muitos anos, né, inventado lá atrás pela IBM, assim por diante, é um dado estruturado. Só que hoje a gente tem o famoso dado não estruturado, surgiram os bancos de dados NoSQL, né, e várias coisas. O que é o dado não estruturado hoje? São imagens, são sons, é vídeo, né, esse tipo de coisa que a gente não existia, existia, mas a gente não conseguia tratar, né, era muito caro, era muito caro para armazenar. Hoje isso é irrisório, o preço, para você armazenar isso, né. Você bota no tudo. E esse é o nosso dado não estruturado, né. E além disso, a gente tem um terceiro, que a gente chama que é o dado semi-estruturado, que é isso aí que a gente transita pela internet, para cima e para baixo. É o JSON, é o XML. É um dado que a gente consegue misturar, né, uma certa parte estruturada, né, com algo não estruturado, né. Eu crio tags, algumas chamadas, para eu conseguir referenciar aquilo. Imagina numa chave o valor, né. Então, tem uma chave que me aponta para isso. Esse índice me aponta para um banco de dados inteiro. Isso aqui me aponta para uma página web. Isso aqui me aponta para uma figura. Isso aqui me aponta para um arquivo de som, né. Então, você imagine, no meu caso, que eu trabalho em segurança pública, você imagine, eu posso ter, armazenar os dados da perícia de uma arma. Eu posso ter as fotos de uma arma, de um tiro. Eu posso ter as fotos da prova do local do crime. Eu posso ter a descrição do boletim de ocorrência, que foi o que aconteceu do fato. Então, vocês estão vendo, eu estou trabalhando com esses três tipos de dados. O meu dado estruturado, o meu dado não estruturado e o meu dado semestruturado. Tudo num local só. E antes eu não conseguia isso. Então, vocês têm... Então, a gente começa a ver o poder de quanto dado eu consigo coletar. Para eu poder tomar uma decisão, né, muito mais assertiva. Chegar em algum lugar, né. Então, bem, vamos fazer lá. Então, a gente viu o que a gente está coletando. A gente consegue produzir muito dado devido à tecnologia. A gente já classificou o dado de três formas, né. Então, eu tenho os dados estruturados, os dados não estruturados e os dados semi-estruturados. Ok? Seguindo. Aí, todo mundo, né, grande maioria, né, imagina aí que a grande... O grande público nosso, que está batendo papo com a gente hoje, seja da área de tecnologia, seja da área de TI, vocês já devem ter ouvido isso, né. O famoso dado, informação e conhecimento. Então, eu estou falando até agora para vocês, né. Às vezes, a gente acaba usando as mesmas palavras, a gente fala dado, fala informação, mas, na verdade, a gente sempre está falando... A gente está coletando dado, né. Então, o que é dado, informação e conhecimento? Vamos voltar aqui. Imagina que eu tenho aqui o meu... O que é um dado? Se eu tenho um valor 40. Isso é um dado para mim. Um valor 40. Eu somente com ele não sei o que ele significa. É um dado, é 40. A hora que eu sei que eu tenho 40 graus de temperatura, isso para mim é uma informação. Esse meu dado está associado a um contexto, e naquele contexto eu sei o que ele funciona. Então, eu tenho 40 graus de temperatura. Certo? E a hora que eu sei que uma pessoa está com 40 graus de temperatura corporal, o meu conhecimento com esta informação me diz que a pessoa está com febre. Certo? Então, isso é a analogia que a gente fala. Então, eu tenho o dado por si só, você não te diz nada. A informação é o dado determinado contexto. E o que você faz com aquela informação numa situação? Então, uma pessoa com 40 graus de temperatura corporal, eu sei que ela está com febre. Então, esse é o conhecimento. Então, eu preciso coletar o meu dado, inserir num contexto para eu ter um conhecimento para atuar num determinado segmento. A hora que eu sei que a pessoa tem 40 graus de temperatura corporal e está com febre, eu vou receitar um remédio, vou levar ao médico, vou ter o meu procedimento de acordo com aquilo que eu tenho. Então, lembre-se disso. Essa sequência, eu vou colocar um dado que vai me gerar uma informação que vai me trazer um conhecimento. Então, vocês devem ter falado... Não, a gente já falou muito, né? Então, se eu coletar todos os dados, eu posso coletar dados e eu vou... Puxa, eu vou ter todas as respostas. O que eu faço? Não é bem assim, né? Esse é o nosso amigo aqui, né? Todo mundo já sabe o que é, né? O professor Cortella, ele sempre fala isso, né? Várias palestras dele, ele repete com aquela voz dele embargada, assim, né? Voz de radialista, né? Que não basta eu ter a informação. Eu preciso saber o que eu vou fazer com ela. Apesar de hoje ser muito barato coletar informação, mas ao mesmo tempo que eu coleto... Coletar dados, né? Desculpa, que eu coleto o dado, né? Esse meu dado vai me gerar uma informação. Eu tenho que saber o que eu vou coletar e para onde eu quero chegar. Porque eu só coletar por nada não vai me levar a lugar nenhum, né? Então, se você não sabe aonde você quer chegar, né? Não vai te adiantar em nada. Você tem que saber o que você quer medir para daí você coletar, né? Se você coletar, você não tem medida, né? Eu preciso coletar, mas eu preciso saber o que eu quero medir, né? Então, por isso que eu tenho que ter muito cuidado. Porque eu sair coletando um monte de coisa não vai me levar a lugar nenhum, né? Então, eu tenho que saber o que eu quero fazer. Esse é o maior problema da gente que trabalha no dia a dia, né? Porque a gente trabalha com o dado, né? A gente não é especialista no negócio, né? No assunto de cada área, né? Só que à medida que a gente vai trabalhando com o tempo, você vai conhecendo o assunto e você vai entendendo aquilo. Mas no começo é assim, você vai fazer uma entrevista com a pessoa que entende do negócio e muitas vezes ela não tem essa visão da análise, né? Aí você fala para ela, o que a gente vai medir? Onde a gente quer chegar? Ah, eu quero tudo. Me traz tudo. Bota todos os dados aí que eu vou fazer uma análise. Mas não é assim. Se trazer tudo, você não quer nada. Você não sabe aonde você quer chegar, né? Então, eu tenho que saber isso, né? Quando o cara fala para a gente que eu quero tudo, já dá uns três tipos de medo. Você fala, bom, mas aí eu não vou chegar em lugar nenhum, né? Eu tenho que saber o que eu quero medir, né? O que me interessa, né? Se eu falo em segurança pública, né? Eu quero saber quantos crimes ocorrem durante o dia, né? Por exemplo, eu quero entender a quantidade de crimes no transporte no ônibus, né? Então, eu quero pegar uma linha de ônibus e entender se existe muito furto e roubo dentro do ônibus. Qual é o horário que tem mais furto e roubo? É no horário de pico? É no horário que as pessoas estão andando? Que daí um encosta, esbarra, leva a carteira, faz não sei o quê, né? Tem bairro que tem mais criminalidade que o outro? Por quê? Esse bairro, eu vou cruzar com outro dado. Tá relacionado com o poder aquisitivo? Tá relacionado com a saída para onde o bairro está próximo de outro bairro? Por exemplo, o meu bairro, que eu moro no Água Verde, o meu bairro é o maior índice de roubo e furto de veículo, né? Aqui, você deixou o carro na rua, você tem que torcer para ele estar lá de volta, né? Então, é um bairro centro... Por quê? Quando você vai estudar, você vê que é um bairro central, que ele sai para todos os lados, né? Então, a saída daqui é muito fácil. Então, o cara rouba o carro aqui, né? E consegue para os outros lados, né? Furto e roubo no centro, muito lugar, muita gente, né? Não vai ter tanto furto e roubo num bairro quanto tem no centro, fluxo de pessoas. Então, você tem que entender o que é medir. Eu quero medir por horário. Por quê? Porque eu sei que tem muita gente pegando o ônibus de manhã na hora do almoço e no final do dia, né? Então, você tem que saber o que é medir. Então, eu preciso saber o que eu quero fazer com ela, né? Eu quero saber se tem muito para eu mudar a rota dos meus policiais. Onde vai ser feita as viaturas do andar, né? Eu quero saber isso. Por exemplo, se determinado produto vende e funciona vender com outro, né? Aquela história que você já deve ter ouvido, né? Da cerveja com a fralda, né? Que é clássico, né? Mas por que você acha que eles oferecem um produto determinado para você? Porque faz sentido. Alguém comprou, né? Quem compra isso também compra aquilo. Eu tenho que tentar induzir essas coisas, né? Fraude, né? Análise de fraude. Você tem que ver se o cara tem um determinado hábito de consumo e, de repente, o cartão dele passou em um outro lugar. Vai gerar um alerta. Esse cliente não tem esse tipo de consumo e hoje ele usou, né? Até vou fazer um parênteses aqui, fazer uma história engraçada, né? Isso aqui aconteceu comigo já uma vez. Eu falei, esse algoritmo, ele funcionou, né? Mas até faço piada que ele é preconceituoso. Eu aqui, vocês não estão vendo aqui, mas eu sou... Ele já falou, eu sou milita de cerveja, eu gosto de cerveja, eu gosto de comidas, né? Gosto de restaurante, conhecer outras coisas, né? Então, o que que eu quero? Viu lá, meu cartão de crédito só passava onde? No mercado, na farmácia, no restaurante. Falei, pô, tô ficando meio cheinho, né? Vou fazer uma atividade física, né? Fui lá e me matriculei na nossa amiga aí, Smartfit. Passei o cartão, beleza. Fiz a matrícula, deixei lá o cartão pra funcionar no automático, daqui 30 dias. Passou 30 dias. Olhei lá na minha... Veio um alerta dizendo que a minha compra foi cancelada. Eu falei, compra cancelada. O que eu olhei foi lá. Nossa, é o da Smartfit lá, aquilo que foi. Aí tinha um código lá. Fui atrás do código, olhar, suspeita de fraude. Suspeita de fraude. Falei, pô, aí, ó. Os caras usaram a análise em cima do meu negócio, né? Olharam o Manuel Sagaz no mercado, no restaurante, gastou na academia. Não é o Manuel, né? Não é o perfil dele. Cancelaram. Falei, pô, algoritmo preconceituoso ainda, né? Tô querendo melhorar, ficar mais saudável. E ele já corta, né? Diz que eu não posso fazer, né? Então, brincadeira, né? Mas o caso aconteceu mesmo, né? E vocês vão ver, tem muita gente estudando isso, né? Essa questão dos algoritmos serem preconceituosos, né? Esse foi um exemplo só pra gente trazer aqui, né? Mas tem muita gente estudando disso, né? Se o algoritmo pode induzir a um erro, né? Ele pode ser até preconceituoso devido à massa de dados que você dá pra ele treinar, né? Testar, né? Então, beleza. Então, a gente já viu os dados, que tipo eles são. E a gente tem que saber aonde a gente quer chegar pra usar esses dados, né? Um outro exemplo. Outra coisa que era impossível, né? Então, aqui, se vocês lembram dessa situação, né? A nossa colega cientista aqui de 29 anos de idade conseguiu mostrar a primeira imagem, né? Do buraco negro, né? Antes ele era só uma teoria, né? Então, tá aí, ó. Como é que ela conseguiu isso? Devido à capacidade de informação, de dado, que ela conseguiu coletar. Com tantos dados de fotos que eles conseguiram coletar. De como era, proximidades do buraco negro, eles conseguiram projetar o que eles seriam. E mostraram isso, né? Aqui embaixo, vocês veem que tem uma foto dela. Ela reuniu cinco petabytes de dados pra poder chegar a essa análise. Conseguir construir essa imagem do que seria o buraco negro. Então, a gente só consegue isso por quê? Por causa de tanta quantidade de dados que a gente consegue processar hoje em dia. Que até 20 anos atrás era impossível, como eu falei pra vocês, com a história do disquete, né? Aí, né? Vamos dar mais uma dica pra vocês. Ó, pessoal. Essas semanas, vocês estão cheios de coisa pra assistir, hein? Só coisa pra melhorar aí. Só aprendizado aí. Tem esse outro aí que a Netflix lançou também, que é na era dos dados, né? Então, é uma série com oito episódios que ele fala do uso de dados, né? Em várias fontes de coleta. Como é que você coleta? Pode ser aplicado? O que eles conseguem descobrir com os dados, né? Tem um que é o episódio dois lá da lei, que ele fala de problema de fraude no imposto de renda das leis. Eu não vou ficar falando pra não estragar vocês. É muito bom, né? Então, você consegue ver toda essa analogia que a gente tá fazendo. São oito episódios. É bem interessante. Assistam que você mostra como isso tá fazendo parte do nosso dia a dia já, né? E a gente, às vezes, não percebe. E quanta coisa interessante a gente pode fazer. E conseguir com essa coleta de dados que a gente tá falando, né? E, então, a gente chegou, falou tudo aqui da coleta de dados, né? Então, a gente chegou nessa figura clássica que eu quero mostrar pra vocês, né? A gente, se vai... Muita gente só vê a parte do Big Data, da análise de dados, do BI, da inteligência artificial. Mas não tem glamour, não, pessoal. O trabalho grosso tá aqui, ó. Essa figura foi feita aqui pelo Fayad, né? Um pesquisador, essa figura famosa de 1996. Esse é o processo de descoberta de conhecimento. Desde até hoje, o processo é o mesmo, né? Essas fases que a gente fala, né? A gente começa com uma fase que a gente tem todo o nosso conjunto de dados, né? A gente precisa desse conjunto de dados todo. Eu preciso pegar uma parte só. Seria a minha amostra, né? Aquilo que a gente aprendeu em estatística, né? Todo mundo já fez estatística uma vez na vida, né? Você pegava aquela amostra pra vocês dar. Hoje, muitas vezes, às vezes nem pega amostra. Você consegue pegar todo o universo, né? Porque as máquinas conseguem processar. Por isso que a gente treina o modelo, assim, por dia, a gente pega e acaba pegando só uma amostra. Então, a gente faz essa parte dessa amostra. Pegando essa amostra, a gente vai preparar esses dados, né? É aqui que a gente fala, né? O glamour aqui do pessoal que trabalha com análise de dados tá aqui, pessoal. Não adianta. A gente perde de 70% a 80% do nosso tempo limpando o dado. A gente vai arrumar dado, limpar dado, consertar dado pra poder trabalhar. Vamos dar exemplo prático. Nome de rua escrito com letra maiúscula e minúscula. Praça. Tá escrito praça, tapecer. Prefeitura, tá passo municipal. Esse tipo de coisa, né? Criar outras variáveis. Então, por exemplo, eu tenho os dias da semana. Mas aí eu vejo que eu não me interessa trabalhar com segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Me interessa pra mim trabalhar o que é semana e o que é final de semana. Então, a gente fala que é o pré-processamento dos dados e a transformação. Eu vou pegar isso aqui e vou trabalhar de segunda a sexta, vou chamar de semana. E esse de final de semana. Tendo todo esse meu dado limpo, tratado, organizado, aí que eu vou aplicar as minhas ferramentas de mineração de dados, vou avaliar meus dados, vou fazer uma análise e chegar ao meu conhecimento, né? Então, o processo é sempre esse. Então, pensa. A gente vai passar de 70% a 80% do nosso tempo limpando e arrumando o dado. É isso. Não tem glamour, né? O serviço pesado tá aqui, né? O gráfico lindo, maravilhoso, aqueles insights aqui, é depois de você fazer isso aqui. Aquilo é só a cereja do bolo, né? A gente perde muito tempo arrumando isso aqui. E é terrível, né? Eu falo, eu trabalhei muito tempo analisando o boletim de ocorrência. Não sei, imagina o que tinha, né? Até a gente corrigir. E isso aqui acaba fazendo a gente arrumar o sistema fonte, né? Porque o dado, né, tem uma frase clássica que é trash in, trash out, né? Lixo entra, lixo sai. Se o teu dado entrar, se o teu dado for um lixo, vai sair um lixo, né? Então, quando você começa a fazer esse trabalho de limpeza aqui, tratamento, você consegue ver que você precisa arrumar, às vezes, a entrada do teu sistema. A tua coleta lá de dados tá errada, não tem validação. Você não ensinou a pessoa que trabalha com a aplicação a informar o dado certo. Você não disse pra ela qual é a importância disso, né? Que ela colocar uma informação coerente vai ajudar numa ação. Então, você imagina pra um vendedor, num carteiro de vendedor, né? Se você fala pro vendedor que ele põe o dado, que ele precisa pôr o dado correto, que esse dado correto vai ajudar ele a gerar uma informação assertiva, pra ele poder prospectar novos clientes e fazer uma oferta melhor, ele vai entender que ele tem que colocar aquele dado melhor. Que você não tá preenchendo pra preencher, né? Que é pra fazer volume, né? Então, você tem que explicar isso, entender isso. Então, esse processo da descoberta de conhecimento é padrão. É isso aqui, você vai seguir a vida inteira isso aqui. E lembre-se, 70, 80% do tempo a gente vai passar limpando e arrumando dados. Então, vamos lá. Fechamos aqui o processo. Vamos pensar algumas tecnologias que a gente existe pra trabalhar hoje, né? Há muito tempo existe, né? Desde os anos 90, usa-se muito ainda hoje, né? Por mais que com tudo que a gente fala de ciência de dados, Big Data, ela ainda é a queridinha de todo mundo, e ela tá acoplada na ponta do Big Data, tá plugada na ponta do IA, ela tá, que é o Business Intelligence, né? O Business Intelligence surgiu nos anos 90, né? Ele é um conjunto de aplicativos, né? Não é só uma ferramenta, são várias ferramentas que você pode usar, e junto com processos, né? Pra você trabalhar com esses dados e chegar numa decisão, né? O grande carro-chefe que a gente fala é o processo de ETL, né? Que é extração, transformação e carga. Então, você vai ter vários dados que você vai coletar, né? Que dentro a gente tá fazendo ali, ó. Extração, transformação e carga. Que é mais ou menos o que a gente viu naquela outra figura. Eu vou importar esses dados de algum lugar, eu vou tratar e vou carregar pra uma base única. Uma outra base de dados. Em cima dessa base de dados tratada, consolidada, eu vou fazer a minha análise de dados, usando ferramentas de análise e visualização, né? E daí, qual que é a grande característica do Business Intelligence? Eu falo que a gente entende o passado, né? Então, eu vou pegar meus dados e vou entender por que aconteceu aquilo, né? Por que as pessoas compram determinadas ferramentas, produtos, por que as pessoas realizam determinado tipo de crime, por que tem tal lugar que tem mais crime do que outro, né? Por que as pessoas consomem determinado produto, e assim por diante, né? Então, isso, eu tento entender o passado pra descobrir algo no futuro, né? E com isso, eu tento tomar decisões assertivas, né? Então, vamos dizer assim, que todas as pessoas que têm entre 30 e 40 anos têm o hábito de comprar um carro da cor vermelha, eu posso tentar fazer uma promoção específica para as pessoas, né? Vamos pensar nessa linha, né? Então, eu sei, por exemplo, que eu não posso ir deixar meu carro no Água Verde na sexta-feira à noite, porque a chance de eu voltar lá e meu carro não está lá é muito alta. Então, essa é uma questão que a gente fala com análise de Business Intelligence. Aí, a evolução do Business Intelligence, a gente, né? Como a gente fala, algumas palavras, o termo foi polido, foi trocando, e hoje, a gente fala que adaptaram isso para um termo mais pomposo, vamos dizer assim, né? Que é o Analytics, né? Que é a parte de análise de dados, né? Então, o Analytics me traz essa grande... O que que eu faço, né? Então, o que que a gente viu? A gente viu que a gente coleta o dado, que eu limpo o dado, eu trato o dado. Agora, que tipo de ferramenta eu vou usar para os meus dados, né? Isso que eu tenho que saber agora. Então, esse gráfico aqui, construído pelo Gartner, ele mostra muito isso para a gente. Aqui do ladinho aqui, né? Tem uma cena que vocês devem estar lembrando aí, quem não assistiu. Esse é um filme de 2002, é aquele filme Minority Report. É um filme do Tom Cruise, né? Que é o quê? Eles tinham um algoritmo que acabava sabendo quando ia ocorrer determinado tipo de crime ou não, né? Então, ele conseguia saber que o crime ia acontecer em determinado momento. Ele ia lá para terminar o crime. Então, você pensa, isso é um filme de 2002, e essa ideia de você ter algoritmos preditivos de predizer crimes, no filme, eles projetaram que o ano que se passava o filme era 2054. E nós estamos hoje em 2020, a gente consegue fazer isso, né? Existe análise preditiva de quanto vai ser o aumento da criminalidade e assim por diante. Não existe esse, né? Então, quem quiser lembrar do filme Fica, a dica aí é muito bom para você ver essa parte de análise de predição, né? Com o Tom Cruise, um filme de ação e mostra toda essa regra. Então, vamos voltar aqui no Analytics. Então, a gente precisa, voltando lá na pergunta do Cortella, né? Onde é que eu quero chegar? O que eu quero fazer? Aquela informação? Eu preciso saber o que eu quero fazer, né? Então, a gente separa, né? O Gartner aqui deixa muito claro em quatro tipos de perguntas, né? Então, se eu quero saber o que aconteceu, eu vou usar que tipo de técnica? Uma análise descritiva. Que é o quê? Que é o que eu tenho no Business Intelligence. Eu vou entender os meus dados, né? O que acontece com meus dados? Então, eu sei o que aconteceu. Por que determinada compra de um jeito? Por que que... Ou não? Por que que isso aconteceu? Se meu tipo de pergunta for essa, eu tenho que fazer uma análise de diagnóstica, né? Eu quero entender qual é o diagnóstico daquilo, né? As pessoas compram cerveja na sexta-feira. Essa é uma análise descritiva, né? O que aconteceu? Compraram cerveja na sexta-feira. Agora, a próxima é a diagnóstica. Por que elas compram cerveja na sexta-feira? É outro tipo. Eu tenho uma análise preditiva, né? Que é o qual é a pergunta. O que irá acontecer? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Né? Vamos perguntar de novo, assim. Você imagina a previsão do tempo. Se o dia tiver com essa temperatura, com essa umidade do ar, o que vai acontecer? Vai chover ou não vai chover? Né? Se as pessoas... Bolsa de valores, né? A pessoa gosta de trabalhar muito com análise preditiva na bolsa de valores, né? Então, tá caindo, tá caindo. Opa, aconteceu isso. Subiu o dólar, caiu o dólar. Como vai acontecer? É uma análise preditiva, né? E a última é o quê? Análise prescritiva. Que pergunta que eu faço lá? Como se pode fazer algo acontecer? O que é análise prescritiva? Pensa no teu Waze lá. Todo mundo usa o Waze, né? Você dá o ponto e fala, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Então, ele vai me prescrever o melhor caminho, a melhor rota desviando. Então, seria análise prescritiva, né? Então, eu tenho que saber com os meus dados, que tipo de pergunta dessas eu quero responder com as minhas ferramentas de Analytics, certo? Então, eu tenho duas coisas aqui que eu preciso separar para vocês. Então, quando você fala o que aconteceu e por que isso aconteceu, você está analisando o passado. Eu quero entender o passado, né? Por entender o meu passado, né? Como foi que aconteceu isso, por um diagnóstico para aquilo. Quando eu faço esse tipo de pergunta, o que irá acontecer? E como se pode fazer algo acontecer? Eu estou pensando no futuro. Então, eu vou trabalhar com análise preditiva ou análise prescritiva, né? E se vocês olharem a inclinação da reta, né? Eu tenho o valor, o resultado, o valor agregado que eu tenho com a dificuldade, né? Então, aqui é o grau de dificuldade aumenta nesse sentido. Tá? Mais uma dica para vocês aí. Essa aqui está nos números, né? Então, ele explica tudo isso que a gente está falando, né? Vários algoritmos mostrando que você consegue comprovar várias coisas, vários assuntos, resgate, né? Ele tem um pedaço ali que eles mostram como é que eles fazem para resgatar uma pessoa perdida no mar, né? Eles jogam um boneco e vão mapeando para onde as ondas podem levar o boneco. Então, quando uma pessoa cai, realmente, eles pegam aquela pessoa, viram onde a pessoa caiu? E com base nas simulações, né? Na análise preditiva do que eles têm do passado, de como o boneco andou, tenta-se predizer para onde essa pessoa vai estar e focar nesse sentido. É um outro exemplo muito interessante que tem ali do salvamento da marinha, né? Da guarda costeira americana. Outra aqui, né? Se vocês ainda não estão convencidos que usa o Dário, isso aqui é uma história perídica, tem um livro, né? Que é o Moneyball, né? Com o Brad Pitt, que ele contrata, né? Qual que é a ideia do filme? Você tem um time de beisebol, né? E ele mostra, né? Contrata um estatístico, o estatístico mostra para ele que ele consegue montar um time campeão sem ter os figurões do esporte, né? Então, imagine que você vai montar um super time que você não precisa ter os craques aí do Barcelona, por exemplo. Você pega jogadores muito bons, só que eles não têm esse poder na mídia, né? Não são tão falados. Mas, tecnicamente, eles são muito bons, né? Com os dados estatísticos que eles têm aqui no filme, né? Quantos arremessos ele faz, quantos rebotes, quantos rebates, né? Ele tem, ele consegue montar um time campeão e mostra com quantas etapas ele consegue ganhar. Isso aí, mostrando tudo matematicamente, né? Então, essa é outra dica aí para vocês verem, né? Mostrar como é que os dados fazem parte aí, né? Então, se você pegar NBA, NBA tem estatística de tudo, né? Os americanos em si, o Super Bowl, né? Tudo é baseado em matemático, é algoritmo, é técnico, é dado para estudar. Não é olheiro, né? Pensando assim, né? Aos anos atrás, o cara acha que é assim, pronto. Não, é tudo base, é matemática e análise de dados. Então, fica aí para vocês lembrarem também. Isso aqui é um gráfico do Gartner, de todas as tecnologias que a gente está usando, né? Hoje em dia, né? Que existe, né? Então, ele separa aqui o que ele chama, né? A gente tem a... 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 A trigger de inovação, né? Então, é o... Aquelas coisas que cresceram muito rápido, né? Que eles acham que iam fazer sucesso. A gente tem ali as altas expectativas, né? A gente tem o que caiu na desilusão, né? O posto das desilusões, o que está melhorando e o que realmente se situou, né? Então, vocês podem ver com o tempo, depois disso aí, né? Mas a gente vê ali várias tecnologias, a gente vê. Ó, data storytelling, a gente está vendo BI, né? Você tem que ver ali a questão do data lake, que se falou muito, né? E o que acontece hoje? O que está pegando hoje, está funcionando e que a gente consegue ver, é o que está lá na ponta, são análises de dados visuais e análise... Olha lá, data and analytic services. São isso, são essas informações que estão... Essas tecnologias que estão no platô de produtividade, que todo mundo está usando hoje, né? Então, se fala em IA, fala em um monte de coisa, em machine learning, não sei o quê, mas isso ainda está muito... Ainda no acadêmico, na prática, a gente não está conseguindo botar muito em produção, né? O que está funcionando forte é aquilo que a gente vê ali, na ponta, que vocês vão olhar lá, na ponta do gráfico, que é a análise de dados visual, né? Que a gente está falando ali do BI e aqueles dois primeiros que a gente analisa no passado, né? Lembra da análise descritiva e prescritiva, né? Análise de texto, né? Análise textual muito forte, né? E subindo a análise social, né? Então, isso aí é que está em produção, está funcionando, está a 100%. A gente está dizendo que as outras coisas não funcionam. Elas funcionam, mas não no grau que está isso aqui de profissionalização, vamos dizer assim, né? Isso aqui é um videozinho que a gente fez, muito simples, né? Para divulgar para as pessoas o que é BI de uma Big Data, né? De uma forma didática. É bem rapidinho, vou passar rapidinho aqui para vocês, para vocês acumprirem o que é uma definição simples aí do que é um Big Data. Você já ouviu falar sobre Big Data? O conceito pode até parecer difícil de entender. Porém, esse tipo de tecnologia está cada vez mais evidente, mesmo parecendo invisível ao olhos. De uma maneira resumida, podemos dizer que Big Data é um sistema de armazenamento de dados e compartilhamento de informações. Ainda confuso? Então vamos ver um exemplo. Pense no programa de streaming que você mais assiste. O conteúdo recomendado por eles não se adequa na grande maioria das vezes ao que você gosta e as novas produções não fazem cada vez mais sucesso. Então é só atingir esse mês. É Big Data. Cada clique, por quantidade de pausas, avanços, likes ou deslikes, é registrado e armazenado em uma grande nuvem de informações e possibilita a geração de dados baseada nas particularidades de cada usuário. Através desses dados, é possível passar o perfil e produzir conteúdos personalizados. Big Data é isso. Uma plataforma que armazenha um grande volume e variedade de dados e forma veloz, gerando valor para todos. Então, pessoal, a gente fez esse vídeo para explicar o que é o famoso Big Data, que deixa todo mundo confuso. Então, Big Data é aquilo que a gente falou. Ficou bem fácil de explicar. A primeira definição de Big Data veio da IBM, veio da SAS, na verdade. Ela falou que o Big Data era formado por três vezes, que era volume, variedade e velocidade. Então, se você tem uma solução onde você tem um grande número, volume de dados, é muito dado mesmo. Você tem uma variedade de dados. O que é a variedade que a gente fala aqui? Não é muito registro diferente do outro. É aquilo que a gente viu lá no começo. Dado estruturado, não estruturado e semi-estruturado. Se eu preciso que a minha solução traça esses dados em uma velocidade muito alta, eu preciso de uma solução de Big Data. Porque a solução normal que eu tenho hoje, que a gente tinha de banco de dados, de trabalhar com dados, não tratava. Essa é a definição de Big Data. Então, Big Data não é ferramenta, não é ambiente. É isso. É essa definição. Pense em Big Data que você tem que ter pelo menos esses três vezes. Volume, variedade e velocidade. Aí a IBM lançou essa famosa chart dela aí, que ela mostra que ela criou mais um V. Então, você tem o último V que ela põe, que é a veracidade. Qual é o... Se aquele dado é certo ou não, para que serve aquele teu dado naquele momento, né? Aquela informação é útil naquele momento, a veracidade do seu dado. Então, a gente passou de três vezes para quatro vezes, né? Então, a solução do meu Big Data deveria ter volume, variedade e velocidade, e meu dado tinha que ter uma veracidade. Meu dado tinha que ser... Tem que ter valor, né? Tem que ser agregar alguma coisa. Aí, isso foi evoluindo, né? A gente já se fala hoje em cinco vezes, onde a gente tem o valor, né? Qual é o valor agregado que essa informação me traz. E já partimos para o exagero, né? Já tem conceitos com sete vezes, né? Que a gente fala que toda essa solução do Big Data tem que ter aquilo que a gente está falando até agora, né? Que é a visualização, né? Eu tenho que conseguir ver os meus dados, né? Mostrar de uma forma tática. E eu tenho que ter a variabilidade, né? O meu dado, ele vai mudar e ele tem que ter uma utilidade na variança durante o tempo, né? Naquele momento eu recebi aquele dado, ele vale uma coisa, mas naquele outro tempo ele já não vale. Então, você tem que saber usar aquele tempo. Então, você fala que o dado tem que ser muito rápido e variado. Então, essa... Você pensa no Big Data não como uma ferramenta, e sim como um conceito, né? Lembre dos Vs, né? Pelo menos dos três Vs, né? Volume, variedade e velocidade. Se você tiver isso, você vai ter uma solução de Big Data. Mas aí, todo mundo quer ver, né? Como é que é uma solução de Big Data. Imagine que o Big Data é isso aqui, ó. Então, vocês estão vendo que é tudo que a gente já estudou, tudo que a tecnologia a gente está vendo acoplada, né? Então, eu vou ter aqui do meu lado a entrada dos meus dados, que são os meus dados estruturados e não estruturados. Eu vou ter uma base que vai tratar essa informação, né? Que é o meu processo de carga de informação. Eu vou ter um framework que trata com os dados desse jeito, né? Que é o famoso Hadoop, os algoritmos de MapReduce. E o HBFS, que é o sistema de armazenamento, né? Que é como se fosse o... O que a gente tem nos nossos discos, né? O EX3 e assim por diante. ETX3 e você formata. Então, essa é o engine, né? Do meu Big Data. Aí, eu vou compartilhar os meus dados, né? Ali, que vocês estão vendo. Eu tenho os bancos relacionais e não relacionais. Eu vou ter uma camada de Analytics, que é o quê? Que são as minhas ferramentas que fazem consulta nesse tipo de dados. Aí, vamos visualizar. E vocês vão ver lá na ponta que a gente tem as ferramentas de BI, os aplicativos e assim por diante. Então, isso é a arquitetura de um Big Data, né? Então, imagina, você vai ter uma grande quantidade de dados que a gente falou e vai ter que montar essa estrutura. Então, não é uma ferramenta, não é uma solução. É um... Você tem que ir acoplando, né? Para criar isso. Ok. Onde tem solução de Big Data? Quem usa Big Data, né? Então, vocês já assistiram isso aqui, né? De novo. House of Cards. House of Cards foi um grande exemplo de uma solução, né? Um programa, né? Uma série que foi criada pela Netflix usando toda a solução de Big Data. Aquilo que a gente viu ali no videozinho do Big Data explicando, o que a Netflix faz? Ela grava tudo que a gente passa pra frente, não passa, salva, para de apertar, para de clicar, né? Tudo que a gente tá fazendo ali na plataforma, ela faz isso. E o House of Cards, ela criou dessa forma, todo baseado em dados. Ela descobriu que as pessoas gostavam muito de séries políticas, né? Então, ela descobriu que existia uma série House of Cards original, né? Na Inglaterra. Trouxe isso pra cá. Descobriu que as pessoas gostavam muito do Kevin Spacey, né? Que é o ator, né? O famoso do House of Cards. Descobriu que as pessoas gostavam de filmes dirigidos pelo David Lynch, né? E gostavam de tramas políticas, né? E envolvimentos e assim. Eles juntaram tudo isso, né? Com todos esses dados e montaram e fizeram essa série House of Cards. Eles fizeram duas temporadas de uma vez só. Como é que era aí quem é fã de séries? Vocês lembram como é que era antigamente, né? Os caras faziam um episódio que eles chamavam de piloto, jogavam pra pessoa ver, testar. As pessoas assistiam. Opa, é bom ou não é? Né? Opa, gostaram, vou fazer outro. Não. A Netflix já sabendo, apostou, né? Que ela sabia com todas as caras de gente que ela fez as duas temporadas de uma vez só. Foi um estouro, foi um sucesso tremendo. Ele ganhou vários prêmios, ganhou dois M's, né? Que é o Oscar da TV, né? E sendo que ela investiu totalmente irrisório perto dos grandes estúdios, né? Que a gente tinha ali em canais de TV como HBO, Sony e afins. Então, House of Cards é um grande exemplo de uma solução feita com Big Data e tudo isso que a gente aprendeu aí. A Netflix lançou outra, seguindo a mesma linha, né? Orange is New Black, né? Pode falar Stranger Things, também passou na mesma linha, né? Outro caso famoso que a gente tem usando soluções de Big Data é o Starbucks, né? O Starbucks lançou um café num determinado dia e no momento que ele lançou o café nas suas lojas ele começou a monitorar as redes sociais pra ver o que as pessoas estavam falando do café. Eles estavam preocupados que ele era um café mais forte, mais encorpado e fugia do padrão do que o Starbucks tinha, né? Então eles começaram a monitorar as redes sociais e viram que as pessoas não estavam reclamando do café as pessoas gostaram do café elas estavam reclamando do preço do café o café estava caro então rapidamente eles monitoraram mandaram pras lojas e falaram baixa o preço do café baixaram o preço do café no final do dia, né? Monitorando dentro das redes sociais eles só tinham elogios na rede, né? Já tinha sumido a história que o café custava caro, né? Então você imagina como é que era antigamente eu trabalhei num tempo lá na Tim que você tinha que a gente lançava um produto tipo um plano de celular, né? Você ia saber depois que você ia fazer uma pesquisa de mercado você ia analisar a pesquisa chamar a pessoa pra fazer entrevista e assim por diante aí demorava 30, 40, 60 dias pra você ter uma resposta, né? Então você imagina que no Starbucks é a mesma coisa imagina que se não tivesse isso eles iam ter que entrevistar pessoas perguntar se as pessoas gostaram do café ou não por que não gostaram quanto dia, né? Eu lembro que na Tim, quando eu trabalhei a gente já vira aquela coisa de cinema, né? Que você tá naquela sala de espelho, né? Que as pessoas não veem você pra você ver as pessoas a gente fazia teste de produto, né? Mandava o produto e você ficava analisando as pessoas o famoso Fox Group, né? Você não faz mais isso você joga na rede social monitora e acabou-se, né? O custo que acabou e a velocidade que você tem pra receber esses dados é gigantesca, né? Outro exemplo aqui é a operação Lava Jato, né? Eles usaram de tudo, né? Eu fui num congresso dos peritos da Lava Jato tinha lá a delegada todo mundo que participou eles mostraram o que eles usaram de ferramentas pra rastrear o que o pessoal fazia eles usaram tudo o que eles falaram então tudo que tem eles usavam pra cada determinado tipo de dado, problema eles usavam um determinado tipo de ferramenta, solução que é bem aquilo que eu mostrei pra vocês naquela imagem pra cada situação eles tinham que responder um determinado tipo de pergunta então você tem que usar um determinado tipo de solução então quando a gente tá falando disso a gente tem que trabalhar com várias ferramentas com várias soluções e várias tecnologias e outro exemplo que eu dou aqui também falo da Tim que era o tempo que eu trabalhava lá a gente fez na época a gente fez um sistema preditivo pra saber se a pessoa ia cancelar ou não o celular naquela época não existia portabilidade então você tentava reter o cliente então a gente analisou o passado e a gente tinha um indicativo de quando o cliente ia cancelar e se aquele cliente fosse um cliente bom foi feito depois um estudo de ROI quanto vale o meu investimento nele se eu deveria manter ou não aquele cliente então usando ferramenta de dados que nem a gente falou e daí? falamos tudo isso pra onde é que eu vou agora? o que eu uso? eu uso analytics eu uso BI eu uso Big Data o que eu faço? pra onde é que eu vou? então aí a gente volta em tudo aquilo que a gente tava falando até agora a primeira coisa que você tem que fazer é explorar e entender os seus dados pega os dados coleta entenda eles entenda o que você tem uma vez que você entendeu os seus dados você precisa fazer o que? você precisa saber o que você quer descobrir então volta naquela figura que a gente fez lá que tipo de pergunta eu quero responder sabendo que pergunta eu quero responder eu decido que técnica eu vou usar vou usar BI vou usar Big Data vou usar Machine Learning e assim por diante então pense nisso essa é a dica que eu digo pra vocês é isso que vocês tem que organizar entenda os dados que eu quero responder e o que aí eu vou saber que tipo de ferramenta que eu vou usar então o que eu tenho que deixar de recado aqui pra vocês pra gente fechar sempre não exagere na força pra você solucionar o teu problema dependendo do teu problema você pode chamar o Homem-Aranha o Homem-Aranha consegue resolver teu problema e quebra o teu galho mas se teu problema às vezes for muito grande você vai ter que chamar o time todo vai ter que chamar toda a turma dos Vingadores pra ajudar a resolver a tua solução então fica aí a dica pra vocês sempre pensarem que tipo de problema vocês querem resolver e como resolver queria agradecer espero que tenham gostado obrigado aí pela oportunidade foi um prazer aí conversar com vocês e vamos responder perguntas aí se tiver obrigado Manoel a gente tem algumas perguntas assim a Cassiana vai fazer perguntas pela tua equipe a gente tem um tempo um pouco apertado nós temos outra palestra às 20h40 então a gente vai levar as nossas questões até às 20h30 daí a gente encerra essa palestra tranquilo então Manoel parabéns pela palestra excelente ouvir os comentários dos alunos aqui tem gente que ainda não assistiu o documentário do dilema das redes então fica uma super dica aí pra que verifique de fato como é que está acontecendo o negócio né só um pouquinho que tá dando eu tô no em dois lugares ao mesmo tempo né é mas é muito interessante então o Valdir César ele colocou ele fez a seguinte pergunta pra você os algoritmos de indicação são bons até que ponto para a nossa privacidade cortou um pouquinho Cassiana você pode repetir pra mim claro o Valdir César ele perguntou os algoritmos de indicação são bons até que ponto para a nossa privacidade eu penso assim eu acho que isso é uma questão muito pessoal né eu vou falar por mim eu vejo assim eu penso no vamos pensar num aplicativo de música que nem o Deezer ou um Deezer da vida ou o Spotify eu acho interessante que eles me indiquem que música que eu quero ouvir com base no que eu escutei né eles falam ó Manoel ó você tem escutado muitos dias por que tal você escutar isso agora eu acho isso muito interessante eu acho que tem a gente tem que ponderar né eu acho que tem coisa que é muito vantajoso tem coisa que não ele indicar pra mim um tipo de leitura um tipo de filme eu acho que não tem assim essa questão de estar invadindo algo né mas a hora que ele me induz pra alguma coisa que nem a gente vê naqueles documentários eu acho que começa a ficar complicado mas nesse lado bom assim de entretenimento eu acho eu acho sensacional né até a questão assim de você pensar num restaurante com base no teu perfil de sugerir um prato um tipo de coisa eu acho muito legal eu acho assim sensacional eu também gosto porque eu sou da lei do final esforço sabe exatamente quanto mais dicas tá melhor né aí o Pedro Oi Pedro o Pedro é nosso aluno de sistema de formação ele fez duas perguntas eu primeiro vou fazer a primeira né quais tipos de ferramentas existem hoje em dia para fazer esse tipo de análise de dados vamos pegar aqui a parte de business intelligence vamos falar né o Gartner ali separa né o quadrante mágico que ele fala a gente tem três grandes ferramentas vamos falar de quatro a gente tem três grandes players que brigam muito né que é o Power BI que é da Microsoft a gente tem o ClickView e a gente tem o Taboo né o Power BI assim é a Microsoft fez uma solução de fornecer ela é gratuito e não você pode baixar e fazer ele tá assim ele é o topo lá né tá lá de destaque que você pode fazer muita coisa com ela e assim se você é uma pessoa que já mexe com planilha é um planilheiro vamos dizer assim tá com é ambientado com a solução Microsoft ali com PowerPoint Word é sensacional né você vai muito tranquilo se a gente pensar no software livre né tem coisa que a gente já usa faz tempo a gente pode falar do Pentarro né o Pentarro é uma que usa muito tempo a gente usou no Estado né uma época que a política do Estado era só usar software livre a gente trabalhou muito com o Pentarro né e se a gente falar de análise pensando em soluções a gente pode falar da linguagem Python né pode usar Python pra muita coisa e o R né também você pode baixar o R Studio e fazer muita coisa né mas assim eu digo pra você começar com a parte de análise e ser um autodidata como diz o Self Service BI pode partir pra um Power BI um Click View que vai não vai ter problema vai aprender muito fácil sim a segunda pergunta dele é a seguinte acha que uma empresa deve investir em uma área somente de dados ou terceirizar essa parte a verdade tem que ter né porque o negócio o seu negócio depende dos dados que você coleta né eu lembro que o tempo que eu trabalhava na TIN a gente analisava consumo de tráfego né eu tinha que saber como a pessoa usava o celular dela onde ela usava que tipo de ligação ela fazia pra onde ela ligava mais né pra poder oferecer um produto pra ela né e agora do lado de cá que eu trabalho com segurança pública eu tenho que entender onde é que tá a onda do crime né onde é que a pessoa onde é que ocorre determinado tipo de crime né então a polícia precisa saber disso pra ela fazer as operações dela né então você imagina como é que você vai terceirizar isso que é o teu negócio né é o teu core né você não pode deixar isso pra alguém né outra pergunta do Valdir estamos perdendo autonomia visto que só o fato de demonstrar o interesse em comprar algo próximo do nosso smartphone já começamos a receber indicações de compras e aí botou a mão né você acha que a gente tá perdendo autonomia eu não sei eu volto naquilo eu acho que existe um pouco de volto pra aquela história do Spotify e eu acho que um pouco existe um pouco de exagero das empresas nesse caso né porque é meio o que ele falou né às vezes você clica lá eu quero comprar uma Airfryer né aconteceu comigo cliquei na Airfryer eu entrava na Gazeta do Povo no Estadão em tudo que é lugar e me aparecia Airfryer acho que é um pouco ali de de dosar né porque chega uma hora que aquilo te irrita né não que vá tirar a tua autonomia mas ela te irrita tem que ter um bom senso acredito que agora como a gente entrou com a LGPD e talvez o negócio comece a ficar um pouco mais controlado né porque ele vai não vai poder ficar oferecendo pegando meu dado falando talvez tenha um pouco mais de controle mas a gente está meio cru nisso ainda né mas não acho que é tão assim Aproveitando o gancho do LGPD o Thiago Santana fez uma pergunta nessa área É a gente o que que acontece hoje a gente não pode se a gente pensar são os dados sensíveis né o que que é dado sensível né é ter o RG é ter o CPF né se você tem falando em estado prontuário médico né que tipo de doença você tem só que hoje a gente tem alguns problemas sérios né vocês devem ter todo mundo aí acompanhou aí acho que passou ontem domingo o Garno Fantástico a questão lá do pessoal fraudando as contas do saque né do produto da caixa né você facilitou-se né um tipo de serviço pra pessoa ter acesso mas com o CPF você conseguia e a gente tem um problema muito grave aí que qualquer pessoa que tenha um processo na justiça né você entrou com algum processo alguma coisa você vai botar teu nome vai aparecer esse processo lá no Google no primeiro você vai pegar o CPF né então isso aí tem que isso tem que ser revisto é algo que tá acontecendo agora né então tem que se melhorar nessa questão porque você usar esse tipo de coisa não é correto né até naquela no documentário do privacidade hackeada ele fala exatamente isso se a pessoa vai até a Europa porque lá existia a LGPD deles ele queria saber o que as pessoas estavam fazendo o que a empresa estava fazendo com os dados dele né então fica aí tem um só pra fechar tem uma palestra no TED interessante que tem uma professora que ela uma doutora que ela fala que as empresas deveriam pagar pelos nossos dados né já que a gente tá dando os dados pra eles tudo que eles fazem com os nossos dados eles adquirem conhecimento deveriam pagar um royalties pra gente né então é outra coisa pra se pensar eu aceitaria eu também mas eu acho que a gente tem um tempinho ainda eu acho que dá pra gente fazer mais algumas perguntas aqui o Lucas Bottini perguntou como auxiliar os gestores das tomadas de decisão com as análises de Big Data então é aquilo lá a gente volta lá naquela figura do a gente tem que fazer uma entrevista com o gestor saber onde que ele quer chegar o que ele quer saber né eu dou sempre de exemplo às vezes nas minhas aulas o pessoal começa a gente pegar uma análise de dados as pessoas às vezes fazem aquele monte de gráficos faz 30 gráficos enche de informação você olha pra aquilo você não sabe pra onde vai né que é tanta informação aquilo ali que não te leva a lugar nenhum né eu aprendi uma coisa com um coronel do exército que eu dou esse exemplo ele falou ele falou pra mim assim Manoel o que eu preciso que você faça pra mim né é um painel de fusca aí eu olhei pra cadê painel de fusca aí ele falou você nunca viu um fusca olha lá o fusca o que o fusca tem o velocímetro temperatura e medidor de óleo esses três indicadores diz onde é que eu consigo chegar né então eu sei que eu só preciso disso né eu não preciso ter aquele cockpit de avião né pra pro meu problema né pro avião eu preciso ter aquilo mas com aquilo ali eu consigo então eu tenho que saber isso tem que saber aonde eu quero chegar aquilo eu quero medir e não jogar aquele negócio que eu falei né eu quero tudo com tudo você não tem nada depois foi outra pergunta aqui deixa eu ver de quem da do Romulo existe alguma ferramenta de analytics básica que você pode que pode ser usada para pequenos projetos como os da faculdade e o mais importante algumas delas é free né sendo free é voltando ali que eu tinha falado é o próprio Power BI eu sugiro o Power BI que até aí na universidade vocês tem né o sim o Microsoft e tudo então é só usar o próprio Power BI aí que tá free pode baixar em casa pode compartilhar o arquivo tem material gratuito na internet é sucesso com certeza exatamente gente como vocês tem o e-mail da Microsoft todo mundo tem o e-mail domínio faculdade da indústria e é .org .br vocês tem acesso a várias ferramentas da Microsoft então né acredito que o Power BI seja uma delas talvez uma versão mais simplificada né por ser estudante mas vocês tem acesso sim então é importante vocês darem uma olhada nesse sentido tá depois temos outro aqui que é o Sandro Camargo que é um aluno meu né Sandro pra quem tá começando agora qual é o caminho a seguir pra trabalhar com BI análise e áreas afins né eu falo assim a primeira coisa que a gente tem que aprender eu falo o importante é saber um pouquinho de banco de dados eu falo é sempre bom entender o relacional do banco de dados porque 90% que a gente mexe hoje ainda é banco de dados a gente saber o conceito do banco de dados o que é uma tabela relacionamentos né aquela coisa de um pra muitos muitos pra muitos isso aí já te direciona né aí o resto é consequência né aí aprender um pouco de aquela parte de estatística que a gente sempre aprendeu né saber fazer gráfico aquelas coisas simples né distribuições isso aí é aí é é sucesso só né tem aquelas matérias que a gente aprendeu e foca no banco de dados né muita parte de relacionamento isso é o grande é o é o é o é o x ali né o centro vamos dizer assim aquilo que vai fazer a tua solução ter sucesso ou não literalmente muita DR né e aqui o o Luiz Fernando perguntou também o profissional na área de BI não de Big Data está com uma função ameaçada com a IA ou ambos se complementam é na verdade eu não eu não vejo assim que existe espaço pra todo mundo né existe uma figura clássica na internet que você vê ali você não consegue saber tudo aquilo ali você não vai você vai acabar você pode ter uma noção do todo mas você não vai conseguir dominar tudo né você tem a parte da pessoa que só faz a carga do Big Data a pessoa que só faz o ambiente do Big Data a pessoa que só faz o modelo de Machine Learning a pessoa que só faz o gráfico a pessoa que só faz a visualização de dados então você vai se especializar numa daquelas pontas e trabalhar né tanto é que quando a gente olha aquele gráfico do platô lá de sucesso que tem hoje é a parte de análise e visualização de dados que é o grande carro-chefe que hoje que está alto né então tem espaço pra todo mundo tem especialidades você vai sempre trabalhar em equipe você não vai ser uma pessoa de tudo né normalmente a pessoa que faz a carga de dados que faz a integração não é a mesma pessoa que analisa quando a gente fala em projetos pequenos sim né mas coisas de grande estrutura como a gente lá trabalha no estado lá né que a gente é o órgão de informática do estado a gente tem várias pessoas trabalhando né montando isso né então tem vaga pra todo mundo não precisa se preocupar né meu conselho é escolha o que você mais gosta e ataque a calma mas especializa num só exato aí depois o Michel tô olhando aqui né eu tô te vendo mas eu tô aqui perguntou também como vem sendo o avanço do Big Data no Brasil qual é a sua opinião a respeito assim você acha que tem avançado ou a passos lentos passos rápidos não tem bastante coisa o grande case de Big Data que a gente tem hoje que a gente vê no Brasil se precisar é a Globo né a rede Globo lá toda a parte da Globo.com não sei o que todos os cases palestras que a gente vê de grande é a Globo né a área de governo tem muita coisa também né o governo tá trabalhando muito principalmente agora com as iniciativas que a gente tava tendo do ministro Moro agora sim existia a construção do Big Data de você consolidar todos os estados né as ocorrências criminais a gente tem um banco único né se vocês lembrarem até pouco tempo aí a gente tinha aquele caso até um exemplo triste de falar da menininha que foi esquartejada e largada ali no na rodoviária né e a gente foi descobriu o crime 10 anos 15 anos depois porque a gente conseguiu cruzar né a impressão digital de uma pessoa com o banco de dados de São Paulo porque não existia essa integração né e o projeto do Ministério da Justiça hoje é você ter um Big Data onde você vai cruzar esse banco né de criminosos né de identidade do Brasil inteiro né que a gente tá construindo então você vê que tá caminhando tem muita coisa né mas a gente precisa trabalhar bastante ainda mas é o futuro e é o que vai trazer muita vantagem pra gente principalmente a gente fala em em governo né Só pra gente finalizar aqui Emanuel tem a pergunta do Gabriel que ele pergunta quais outros serviços do governo além da saúde utilizam o Elasticsearch A gente tem aqui com a gente né a saúde usa né que a gente já deve trabalhar lá na saúde e a gente tem um projeto que a gente tá testando com a própria área de segurança pública e polícia científica né a gente tem aqui fala do Paraná né e a própria Lava Jato usou né a própria Lava Jato usou o Elasticsearch pra fazer o cruzamento da de seguir a rota do dinheiro sujo né que eles falam Mas então acabaram isso aqui o pessoal interagiu bastante no final né fizeram bastante perguntas agradeço o pessoal pelas perguntas que ficam sempre tão quietinhos que às vezes acabam não não perguntando mas eu queria então Manoel agradecer imensamente né pela pela sua palestra eu acho que é muito importante para os nossos alunos entender de uma maneira geral o que é a área o quanto que a gente trabalha com dados né quanto a gente tá cada vez mais sendo vigiado sendo monitorado em todo esse processo né é como você comentou anteriormente a gente vai muito do perfil de cada usuário né eu como eu sou mais preguiçosa digamos assim eu gosto que as coisas apareçam né que me mostrem porque tem um a minha busca é um pouco menor né eu perco o tempo menos tempo é tipo buscando e mais tempo escolhendo porque eu sou muito indecisa então é nesse sentido que eu acabo gerenciando e trabalhando com o meu tempo mas isso é uma questão talvez de mulher né talvez seja uma questão de mulher ter essas essas indecisões mas é legal até o Rodolfo aqui eu acredito que deva ser algum aluno seu Anderson que ele falou que de fato foi muito legal a palestra que foi que era o que eles precisavam assim no curso né pra entender e os conceitos de Big Data de ciência de dados ele disse que agora tudo se encaixa né então com essa tua palestra assim tudo começou a tudo que foi visto e foi dito as coisas começaram a se encaixar porque às vezes a gente vê os conceitos escuta os conceitos meio soltos mas a gente não sabe muitas vezes aonde que eles são aplicados né porque por estar novo na área por outras questões a gente não consegue muitas vezes visualizar a forma como eles são trabalhados e você trouxe sim um uma gama muito grande de exemplos né e exemplos de várias áreas que eu acho que isso faz com que o aluno consiga né abrir os horizontes e entender como que as coisas acontecem né isso não é só na área de TI então a gente pode aplicar na saúde a gente pode aplicar no governo a gente pode aplicar em N outras áreas e cada vez vai ser mais aplicado e vai ser mais monitorado né tudo sendo cruzado de alguma forma ou de outra né então não tem mais escapatória de algumas questões não vai ter não não tem mais como fugir da receita não tem mais como fazer um monte de coisas nesse sentido né você vai tá tudo cruzado então eu acho que que isso é importante claro que tem muita coisa a ser arrumada muitas questões que precisam ser organizadas mas isso é normal né isso é qualquer área é dessa forma então eu queria te agradecer né imensamente por ter aceitado o nosso convite novamente né semestre passado você esteve na naquele outro evento que nós fizemos e agora de novo eu espero que em outro momento você esteja novamente conosco e muito obrigada tá obrigada mesmo por todo esse seu conhecimento por compartilhá-lo com a gente é muito bom muito bom mesmo aprendemos muito eu pelo menos aprendi bastante muito é muito gratificante né uma noite é e pouco tempo você aprender bastante coisa e você relembrar também muitas coisas e começar a a ligar os pontos né ligar poxa é verdade tal coisa que às vezes você não se dá conta então hoje foi uma ligação dos meus neurônios assim algumas questões foram algumas conexões algumas sinapses foram reestabelecidas essa noite maravilha obrigado Manoel pela palestra muito esclarecedora e muito show assim como na primeira vez lá valeu eu agradeço agradeço novamente com o convite foi um prazer né é muito bom a gente compartilhar aqui o que a gente o dia a dia da gente trazer trazer essa esse conhecimento pros alunos né porque às vezes eles ficam só na teoria né vem aquela coisa de sala de aula a gente sabe quando a gente traz uma coisa do dia a dia que a gente passou né conta uma história pra eles quando a gente conta que a gente passa de 70 a 80% limpando o dado e não fazendo gráfico bonito né é acho que isso é muito muito gratificante e eu sempre falo assim do da questão do monitoramento né vendo o que a professora Cassiano falou eu a minha ideia assim eu acho que seria sensacional o dia que eu botasse ali no Waze que eu quero sair daqui a tal lugar e ele cruzasse com os dados de segurança pública e falasse pra mim não passe nessa rua nem nessa desvie pela outra né não jogar na como diz aí o popular numas quebradas que ele joga gente que dá até medo né meu Deus como é que eu caí aqui né então a hora que a gente tem que pensar nisso na hora de que você tá compartilhando o dado e esse tipo de coisa que ele tá tá oferecendo pra gente né sempre ponderar mas de novo foi um prazer gratidão aí pelo convite até a próxima pessoal obrigado 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 Manuel pessoal tem outra palestra agora né desculpa aí Anderson eu coloquei no chat pra vocês o link então já podem ir se direcionando pra outra palestra tá porque é importante que todos estejam nas duas palestras pra preencher as atividades que eu pedi pra vocês né durante essa noite e os outros professores também acabaram pedindo tá a gente já tá entrando no outro link e logo a gente já inicia beijo até depois tchau